Mas esse foi o último campeonato que você ganhou de mim. Admiro demais, respeito todos que estavam ali. Eu sei que o Brandão era o favorito, o grande favorito. Tinha muitos que falavam que ele estava em outro nível, que era um atleta bom, mas que não chegaria a encostar nele, né? Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas contas. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu. Como é que a tua energia é vindo, a sua concentração? Porque a gente percebia que você cada vez mais ficava confiante. A gente vê você ali, por dentro, ali... O que que acontece? Entrei no backstage. Eu sou um cara que me distraio muito. E se vier conversar comigo, ferrou. Eu fico batendo papo um tempão e eu acabo me distraindo. E se eu ficar conversando e chegar a hora de subir no palco, eu vou subir no palco desconcentrado, fora de foco, e eu não vou ter um bom rendimento. Quando eu entro no backstage, eu me fecho. É como se eu fizesse um... Eu fico me concentrando e eu começo a me lembrar de toda a caminhada que eu tive para aquele momento. São anos, né? Mas essa preparação foram 26 semanas. Eu me lembrei do Natal, que eu não fiz a ceia com a minha família, para aquele momento. Do ano novo, que eu não fiz a janta de girada de ano, eu não fiz para aquele momento. Eu me lembro quando eu estava fraco de energia, por causa da dieta restrita, que eu não tinha força para treinar, e que eu falava, não, eu vou terminar esse treino para aquele momento. Então eu comecei a me lembrar de tudo, todas as dificuldades que eu tive para estar ali. E eu falei, agora é a minha hora. E ninguém tira esse título de mim. Até pessoas falaram, nossa, o Boff é bonzinho e tal, tal, tal. Ele subiu no pau. Cara, era outra pessoa. Sim, eu era outra pessoa. Ali eu não enxergava nada além do título, de estar no centro do pau. Então eu fui para vencer. Por isso que eu comentei. Ah, e a disputa, aí. Rafael Brandão, um abraço, cara. Obrigado pela melhor disputa que você me deu na minha vida até hoje. Muito obrigado. Que continue sendo esse grande atleta, porque você motiva também muita gente. Mas esse foi o último campeonato que você ganhou de mim. Admiro demais, respeito todos que estavam ali. Eu sei que o Brandão era o favorito, o grande favorito. Tinha muitos que falavam que ele estava em outro nível, que era um atleta bom, mas que não chegaria a encostar nele, né? Você viu isso o tempo todo? Eu respeito o problema de todo mundo. Em nenhum momento foi cogitado? Qualquer tipo de risco? Você viu algum tipo... Você viu algum tipo de... Nesse campeonato, algum tipo de momento que alguém cogitou a possibilidade do franco favorito perder? Não, cara. E isso é um erro, né? No final das contas. Eu mesmo, cara. E não tem nada a ver com o Rafael, tá? Não tem nada a ver com o Rafael. Não é um erro do Rafael. Porque o Rafael nunca fez um discurso de vitória. Ele trabalhando duro igual. Ele conquistou isso. Isso, tá? Fechando claro. E é o público que... Sua opinião pública, né? É o seu público, não é o atleta? O atleta tá lá trabalhando duro. E eu acho legal, cara, a sua fala, sabe? Isso que você tá fazendo, porque muitas pessoas quando veem você falando Ah, Rafael, essa última vez que você me venceu e tal, eu sorri aqui porque eu sei que isso reside também dentro do Rafael e de poucas pessoas. São poucas as pessoas que têm esse sentimento. Porque eu sei que aí dentro não tem arrogância. Eu compartilhei, logo depois do acontecimento, eu compartilhei uma foto sua, dando risada, olhando pro troféu e aplaudindo. Sim. Porque ali, cara, tá nascendo um grande atleta, você entendeu? Você não precisa ver a ruína do outro pra você vencer. Imagina, eu tava vendo um grande atleta ganhando o título. Exatamente. O título que eu queria, mas não foi a minha vez. Mas a próxima será. Eu trabalho pra isso. Não é arrogância. Eu confio no meu trabalho. Eu sei que eu posso. Meu pai me falava quando eu era pequeno. Filho, você é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida. Você tem dois olhos, um nariz, uma boca, duas mãos, dois braços. Você nasceu perfeito. Deus te fez perfeito. Exato. Então você é capaz de fazer tudo aquilo que você quiser na sua vida. E eu cresci com isso. E o meu pai também sempre me falava muito assim, você tem que ser o melhor em tudo que você fizer. Mas não é assim, ser menospreza. Ele também sempre falou, né? Nunca menospreza ninguém. Não é menosprezar o outro. É eu ser o meu melhor. É sempre eu fazer o meu melhor. É eu me dedicar. Por isso que às vezes eu presto atenção em detalhes. E o que eu posso melhorar. Por isso que a próxima competição eu vou estar melhor. E a próxima eu vou estar melhor. E por isso que eu comentei, na próxima você não me ganha. Então, assim, eu tenho essa busca dentro de mim em fazer o meu melhor e não me contentar com pouco. Eu tenho um propósito de vida. E eu vou me tornar um dos melhores, o melhor ou um dos melhores atletas borbidas e open do mundo. Menos que um top 5 no Mr. Olimpio eu não aceito para... Para que a sua vida fique completa. É, isso. Isso. Para que a minha vida fique completa. Então, eu respeito muito. Eu tive uma grande disputa. Eu tive um grande evento. Um grande show que eu vou guardar com muito carinho pelo resto da minha vida. Esse final de semana foi um final de semana incrível. Eu estou muito realizado, feliz. Vai casar, caraca. É. Vai casar. Fiquei sabendo. Vai casar, caraca. O que o cara não faz na Mãe de Alegria, né, Julião? Você viu? Nas prévias, bof. Você falou puta cagada, Maurício? Eu não. Nossa, se só a mulher estivesse assistindo isso. Velho de Deus. Se só a mulher estivesse assistindo isso. Ainda bem que lá em casa tem quatro quartos. Já vou pedir para a Tati ajeitar um lá para você. Olha, você desceu das prévias. Eu estava no evento. Aquela loucura. Vieram e falaram isso bem para mim. Renato, o bof tem chances reais de ter vencido as prévias. Ainda ninguém sabia de nada. Tem chances reais de ter vencido as prévias. E aquilo tomou conta da feira de um jeito, aquele assunto. Tomou conta da feira. Foi alastrando. Era o assunto da feira. Eu não estava sabendo de nada. E por que era o assunto da feira? Porque esse era um campeonato que não tinha aquela ansiedade do tipo, quem vai ganhar? E aí, deu energia à competição. Mas eu avisei. O ano passado ainda. Você sempre disse. Mas você nunca foi acreditado. Eu sei disso. Nunca. Mas eu acreditei. Nenhuma página de bodybuilding que acreditou que você seria capaz de vencer uma prévia. Mas não é essa a mágica desse esporte? E aí virou a mágica. É que em cima do palco que o bagulho acontece. Foi a coisa mais gostosa do mundo. É em cima do palco. Essa é a mágica do esporte. Não tem bastidor nesse esporte. Eu vi os comentários. Ah, o bof é um top 5. O bof é com falta perna. Você lia os comentários? Ia. E aí, irmão? Eu dava risada. Não é que eu dava risada. Eu não estou rindo da outra pessoa. Eu respeito a opinião de todo mundo. Claro. Mas eu sabia que eu podia muito mais. Top 5? Você está brincando, meu irmão? Você não me conhece. Tu vai ver o que eu vou fazer nesse show. É isso, cara. É isso. Foi isso que me fez. Caraca! Mano, quem é esse Vitor Boa que está aqui, Mauricião? Acordamos o monstro. Você está maluco, cara. Mas ele sempre disse, tá? Ele fez um podcast aqui. E eu fui lá e mostrei. Ele virou e falou assim, vocês não estão entendendo? Eu não estou indo lá. Porque a gente está falando sobre ir bem e tal tudo. Ele falou assim, não. Eu não falo da boca para fora. Quando eu falo que eu não aceito menos com o Top 5 no Olímpia, tu pode ter certeza que eu vou chegar lá. Ele virou, a gente estava falando de ir bem e tal tudo. Ele falou, não, Renato. Você não está entendendo. Eu estou indo para ganhar. Ele falou assim, eu estou indo para ganhar. Então, a mente dele só existia uma possibilidade na cabeça dele. Sim. Vitória. A gente fez um vídeo de review. Se você começar uma competição pensando que você vai ficar em segundo, você vai ficar em segundo. Se você começar uma preparação querendo ser o primeiro, e você fizer por isso, você vai ser o primeiro. Então, você tem que sempre sonhar alto, acreditar em você. Tem aquela frase lá, né? Mire na lua, que se você errar, você já está em três estrelas. E foi isso que eu fiz esse campeonato. E eu estou extremamente contente comigo, com tudo que aconteceu. Com tudo. Com o trabalho que você fez. Realizado. Estou realizado. E quero mais, e mais, e mais. E até o fim do ano vai ter surpresa. Vocês não vêm encher o saco para mais um cara shapeado e para o clássico. Deixa os bodybuilders que tem o shape bonito ficar no bodybuilding. Só se cortar os braços do bop, né? Não, eu sei, mas toda vez que aparece um cara com shape... Ah, eu acho que esse cara podia ser clássico. E tem outra coisa, não que me deixava chateado, mas que eu sabia também, tipo assim... Ah, a Classic Physique vai tomar o lugar da Open. Nossa, a Classic Physique é uma categoria linda, maravilhosa. A Men's Physique, todas. Só que, por que que a Classic Physique estava se destacando tanto no Brasil em relação à Open? Porque na Open não tinha tantos heróis quanto tem na Classic Physique, como Ramon, Zancanella e outros. Então na Open a gente tinha o Brandão que se destacava. Ponto. Então não tinha uma disputa. Mas o Boff chegou agora, galera. O Boff chegou na hora. Eita, nós. Mas esse é o Boff versão 2022. Caraca, velho. Atualizou, hein? Atualizou. Atualizou o software, agora ferrou. Atualizou. Agora ele atualizou. Agora a gente leva a Open lá pra cima. Aê. Cara, e como é saudável essa disputa. Mas, cara, a gente ganha com isso. Sabe qual era o maior número de comentários que a gente via depois? Era do tipo o seguinte. Caramba, cara. Olha o Boff. Se o Rafa... Os caras colocaram assim. Se o Rafa não se cuidar, o Boff pega. Se o Rafa vacilar, o Boff pega. E aí você consegue encostar um atleta numa referência que é o Rafael. E começar a construir uma competitividade que traz paixão pra categoria. Total. Mas é isso. Imagina, por exemplo, a próxima vez que eles forem se encontrar, o buzuzu que vai ser da galera, a ansiedade. Será que o Boff vai vir numa condição melhor que vai ser mais ameaçadora pro Rafa? Será que o Rafa vai vir passando o carro novamente? Entendeu? Agora melhor, tal, tudo. É. Isso é bom pro Rafa, que faz ele trabalhar. Isso é bom pro William, que faz ele trabalhar. Porque senão ele cai até num certo comodismo. Com certeza. Porque, porra, quem é que vai me... Mas se o Rafa é um grande responsável por elevar o meu nível também, eu também vou ser um grande responsável por elevar o nível dele. Mas é. Porque ele sabe que se ele se bobear, eu vou passar ele, vou pegar ele. Claro. Olha o que o Ramon tá fazendo no clássico aqui. Olha o que tá acontecendo com o resto dos atletas. E os outros opens estão vindo com tudo também. Sim, cara. O próprio Ramon. O Ramon foi lá, top 5 do Olímpia, e enfrentou o Zancanelli aqui no Expo Super Show. Meu amigo, o Zancanelli veio do avesso. Eu fiquei com medo. Isso pode ter certeza no momento que eu fiquei com medo. O Zancanelli é uma interrogação em todo mundo. Porque o Zancanelli, na época, tava no time oposto, eu fiquei com medo. Porque o bicho veio... Aí o que ele falou assim? Cara, eu tô indo pra bater com o top 5 do mundo. O que eu posso? Não posso errar, velho. Não pode errar. E puxa o atleta pro nível superior. E a próxima competição, eu vou chegar no nível superior dessa aqui. E fim do ano, no Olímpico, eu vou estar lá também. Da mesma forma que você está dizendo pro Rafael, é a última vez que você ganha de mim, o Rafael tá falando a mesma coisa. E ele na cabeça dele, ele deve estar dando risada, pensando que ele não sonha. Você não vai ganhar de mim. E eu tô aqui, eu vou ganhar de você. E ele tá falando. Não vai não. E aí ele vai vir pra academia, vai botar 600 quilos no leg. Na refleta ele já tem bastante, né? Vai botar 600 quilos no leg e vai arrebentar, velho. Sim. E é isso que faz o jogo ficar bonito. Exato. Falou tudo, cara. É isso, cara. Isso é que o jogo faz ficar bonito, bof. O bodybuilding virou um show, né? Por isso que eu agradeço o Rafa por ele existir, cara. Claro, cara. E os outros atletas também. Olha o Lins. O Lins. O Lins, cara. O Lins apresentou um físico incrível. Meu amigo. Parabéns. Aquilo a gente chama de crazy condition. É isso. Crazy condition. Ó, o Lins, faltando uma semana pra competição, eu encontrei ele lá no CTO2 do meu amigo Thiago Santos Estevam. Não é, Mauricião? A gente encontrou ele lá. Fui lá com o Pacho fazer um treino de perna. E com o Johan. E o Johan e o Pacho lá fazendo um treino. E eu encontrei ele. Ele chegou pra mim, cara. Juro pra você. Ele chegou pra mim e falou assim, Renatão, é o seguinte. Perdi meu patrocínio. Ele tinha um patrocínio de uma marca. Entendeu? A marca não renovou o contrato com ele. Falou assim, ó, perdi meu patrocínio. Perdi algumas fontes de renda. Eu. Só falta vender meu carro, que é usado e velho. O resto, eu já vendi tudo. Peguei dinheiro emprestado. Eu vi um corte no podcast. Parece que o Superman, o Fernando Superman, ajudou ele pra caramba. Deu TV, deu geladeira. Deu TV, deu geladeira, deu sizing pra ele. O Johan tava dando de 3 a 5 mil pra ele, pra ajudar por mês. O Johan também tava dando. Então, tipo, o Johan, o Superman ajudando ele. Tipo assim, cara, eu, é tudo que eu tenho. Tudo, tudo. Ele chegou pra mim e falou assim, e eu não tinha ideia, porque eu não convivo com o Lins, né? Ele falou isso pra mim agora. Ele falou assim, Renato, eu tô apostando tudo que eu tenho. A minha vida tá nessa competição. Você acha que um cara desse vai errar um milímetro de milésimo? E ele fez bonito. Não. Fez, mano. Cada treino dele era uma quase morte. Quase morte. Do tanto que ele sangrava no treino. Uau. E tudo aquilo refletiu na onde? No palco, cara. No palco. O palco conta tudo, velho. E o Lins, na sua última competição profissional, ele foi o último colocado. Exato. O último colocado. Eu acho que não cotavam ele como top 3. De último, ninguém cotava. Nem pra ir pra final. Eu não coloquei ele na final. Aí o top 3 estava você, o William e o Rafael. Esse era o top 3. Ele de último colocado puxou pra terceiro colocado. Detalhe, hein? Ele foi incontestável na área do top 3. Incontestável. Condição era ele, velho. Prévias e finais. Condição era ele. Condição ali... Virou de gosto. Era ele e o bof. Era ele e o bof, velho. Ele tem aquele aspecto de músculo super profundo, né, cara? De costas. Ele é o cara que treina pesado pra caramba. O cara que marretou. E aí, como ele conseguiu a condição, cara, ele fibrava que vinha do trapézio até a bunda, velho. Um bagulho bonito de ver. Assustador. Então, a dificuldade refina o atleta. E o Vitor tinha uma dificuldade. Bater um atleta incontestável. O cara, o único grande nome da Open no Brasil. Qual é o único nome da Open que se falava fora do Brasil? Só o Rafael. Tem outro? Não. Atual? O William, ele tem aparecido bastante nas páginas gringas. Exato. Porque... Que é o Mass Monster. É o Mass Monster. As poses impressionam muito. O Aceto também colocou o dedo ali. Então, aquilo criou um envoltório. Mas, isso foi bom. Eu sinto muito, até, por ele não ter tido o espaço dele nesse pódio. Mas, no final das contas, foi muito bom, cara. Porque revelou um Thiago Lins pro mundo. E revelou um Vitor Boff. E vai fazer o William se puxar ainda mais pro ano que vem. Cheguei aqui e tá lá se matando na esteira, meu irmão. Depois de eu ter treinado. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. É isso que faz tudo ficar bonito. É isso que faz o campeão ser campeão, meu irmão. Continuar trabalhando. Independente do resultado. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.